Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores deste canal. Rumo aos 300 mil inscritos, né? Quem diria? Essa jovem que entrou nas redes sociais e eu fui praticamente massacrada, né? Vou contar a minha história. E acabou envolvendo aí famosos, né? Onde pessoas indolatram de maneira fora do normal que eles não fazem isso muitas vezes nem por Jesus. Falar o nome de Cristo é fácil. Falar o nome de Deus é fácil. Dizer que ama Deus é muito fácil. Qualquer um pode falar. Agora, através das nossas atitudes, é que nós mostramos o amor e a compaixão uns pelos outros e por Deus também. Mas vamos falar aqui de Zilu Godoy. E triste situação na vida dela aí que muita gente diz que ela não está feliz com o Antônio. Inclusive eu vi uma foto que eu vou postar aqui que realmente eu achei o semblante tanto estranho dela como dele, tá? E antes de falar dessa história, eu já peço pra você que está chegando agora que se inscreva nesse canal e se ative o sininho toda vez que tiver um vídeo novo. Você pode receber em qualquer lugar que você estiver. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ex-mulher, desde o momento que tem filhos, ela vai ser ex pra sempre. Não adianta dizer que não é porque é. Quando o cara lembrar do filho, vai dizer ó, eu tive o filho com a minha ex fulano. A mulher também, não, meu filho é com ex cicrano. As pessoas acabam criticando a Zilu quando ela reage às provocações de Graciela Lacerda. Aí vão lá agredir a Zilu. Muita gente quando eu entrei nas redes sociais me chamava de puxa saco da Zilu, que a Zilu me pagava pra falar bem dela. E aí, coisas e tais. Meus amores, todo mundo aqui já foi ex, todo mundo aqui já foi traída, todo mundo já foi enganada. Todo mundo tem uma história, não é verdade? Tem. Na realidade, não há muito respeito em rede social. Quando eu entrei na rede social, me chamavam de louca, de doida, né? Principalmente, que na época eu tava passando uma fase muito difícil da minha vida, de pobreza. Que eu não tinha praticamente o que comer dentro da minha casa. É porque eu não trabalhava? Não, eu trabalhava. Mas eu fui atrapalhada a trabalhar até no meu trabalho. Quero lembrar aqui para algumas irmãs santas, né? Que já deviam estar no céu, que eu não sou, regalem bem os ouvidos, eu não sou de igreja nenhuma evangélica mais. Já vou falar da Zilu e da tristeza que causou no coração dela hoje em relação a Antônia. Não sou mais de igreja evangélica nenhuma, mas há dois anos que eu não piso em nenhuma igreja evangélica. Exatamente. Porque tem umas que vêm aqui me agredindo no meu canal e em outros canais. Meu canal não, canal de vocês. Porque eu não tô dentro da igreja evangélica. Volta pra Jesus. Bamba, bamba, Jesus. E vem com palavras grossas. Deixa eu te falar uma coisa pra vocês. Não é Jesus que vai voltar? Ele que vai arrebatar a igreja? Você já devia ser arrebatado, porque você é a igreja. Os templos estão lá pra quem quiser ir adorar a Deus. A igreja sou eu e sou você. Parem de querer obrigar as pessoas e ameaçarem elas usando o nome de Deus pra terem elas da maneira que vocês querem. Tá? Eu sou desviada da igreja pra você? E daí? Eu me afastei da igreja e sou indenamoniada pra você? E daí? Eu não sigo mais pra estar em rota de religião nenhuma? E daí? Quem paga as minhas contas sou eu. A Bíblia diz que não é por força nem por violência é por amor. Então, parem de julgar. Vocês passam o dia inteiro brigando uns com os outros. Eu, pelo menos, brigo agora, mas eu não estou dentro de tempo de religiosidade nenhuma. Ah, falou ela, você virou da Umbanda ou sou a guia aí? Você é do Candomblé porque você está com essa guia aí? Não interessa o roto de religiosidade que eu estou hoje. Eu sou diferente pra você se eu estiver no Candomblé? Eu sou diferente pra você se eu estiver na Umbanda? Eu sou diferente pra você se eu estiver no Budismo? Então, você não é digno realmente de levar a mensagem de Cristo que diz pra você amar o próximo como a ti mesmo. Se você não ama o seu próximo que às vezes é seu filho, o seu marido, o seu irmão, o seu tio que está perto de você, como é que você diz que ama a Deus que você nem vê? Como é que você diz que ama aquilo que você nem sabe como é que é? Só dá a boca pra fora? Bora criar vergonha na cara, tá? E o meu canal é de fofoca dos famosos. Eu trabalho aqui com fofoca dos famosos, gente. Exatamente. Quando eu estava passando, fomos passando necessidade, foram poucos desses amados que bateram na minha porta pra levar um pacote de arroz. Agora eles vêm na minha página, vão em outras páginas, criticam, passam o dia inteiro brigando, que vocês não vão pegar e levar uma caixa de som na rua e falar do amor de Cristo. Presídio, favela, ônibus, porque era esse o trabalho que eu fazia e não quero fazer mais. Há dois anos que eu não faço mais. Deus vai me obrigar? Não, porque ele deu livre-arbítrio. Se fosse assim, ele obrigaria o diabo a servir ele. Se fosse assim, ele tinha obrigado a Eva e Adão a servir ele. Meu irmão, nós estamos aqui de passagem, tá? De passagem. Se fosse assim, ele já tinha destruído o diabo há muito tempo. Porque o diabo tá lá, não tá sofrendo nada. Quem tá sofrendo aqui é eu e você. Por causa da briga dos dois. Por causa da confusão dos dois. Exatamente. Eu amo Jesus, acredito na Bíblia, mas a briga que começou foi o diabo com Deus. E por causa disso, nós humanos sofremos. E ainda temos que ficar com o dedo enfiado na cara um do outro por causa de rostos de religiosidade. Deixei bem claro? Eu não pertenço à igreja evangélica mais nenhuma. Saí de lá tem dois anos e não me arrependo. Acho que eu deveria ter saído até antes. Exatamente. Porque não é a igreja que é problema. O problema são muitas pessoas que estão lá e aí eu tô me enrolando toda. são muita gente que na realidade tá cheio de ódio, cheio de raiva no coração, tá amargurado e tá usando um escape que é Deus pra dizer que está curado. Não que ele não cure, não que ele não saia. Era assim que eu estava. Gente, vazou uma foto de Zilu Godoy com o Antônio e muita gente foi criticar ela dizendo que a foto era feia. Muita gente já fala mal da Zilu e fala bem também ao mesmo tempo e assim você tem que aguentar as lapadas de rede social. Mas o seguinte, gente, se não for com o Antônio que ela vai ser feliz, ela vai ser feliz com o outro. O Dura Graciela Lacerda compra uma casa nos Estados Unidos pra ir conviver com a Zilu pertinho dela. Pensa o que essa mulher tem que aturar em rede social. Pensa o que essa mulher tem que aturar de outra mulher que destruiu o casamento dela e tem um bando que é a quadrilha que já virou sindicato das amantes que dão alta proteção. Você sabe por que as famílias hoje em dia já não ficam mais juntas? porque cada dia a gangue das amantes tem se aumentado. E a ex que a primeira é que geralmente sai como ruim ainda. Não foi ela que chifrou, não fui eu que chifrei ninguém ou você também. E muitas vezes a mulher quer ruim porque o outro é mais famoso. Bora criar vergonha na cara, meu povo. Bora raciocinar. Como eu disse, acabar gás na sua casa, se acabar aí sua comida, famoso nenhum vai levar dentro da sua casa, não. A mesma coisa que se eu orar aqui e eu não for trabalhar, o pão não vai calar de cima, não. Jesus disse pra mim trabalhar, pra mim correr atrás. Exatamente. Resumindo, vejam a foto se lutar alegre ou triste. Em relação a rota de religiosidade, eu vou pra religião que eu quiser porque eu tenho um livre arbítrio. Tá bom? Ficou bem claro isso? Beijo pra quem gosta de mim, beijo também pra quem não gosta de mim, muita luz, muita paz, muito axé, muito amor. Porque o que muita gente tá precisando é de libertação. Diz que tá liberto e na realidade não está. Eu era assim. Eu estava dentro da igreja, eu era pastora, eu dizia que tava liberta, eu tava cheia de ódio dentro do meu coração. Eu tava cheia de raiva. Hoje em dia, eu já olho pro Criador diferente, eu já olho pro universo diferente, eu já olho pro meu irmão diferente. Exatamente, porque eu mudei pra melhor, pra mim poder viver mais, principalmente o meu mental. Beijo pra vocês, galera, vamos que vamos. Em ritmo de trabalho, correr atrás, porque as contas não param, né? Se em vez de certas pessoas ficarem falando tanto de rótulo de religiosidade, né? E cada um quisesse ajudar aí famílias que estão desabrigadas, com certeza você estaria fazendo a grandiosa obra de Deus que a maior delas se chama caridade. Matar fome de alguém e não ser acusador, porque quem acusa realmente pra vocês, vocês sabem quem que é. Beijo, galera! Eu volto aqui a pouco com mais informações, porque aqui ninguém gosta de fofoco. Eu tava tão nervosa, resolvi vir aqui desabafar, porque eu acho que tem hora é muito desaforo com as redes.